Nós gostaríamos de ressaltar que a visão que a Sky traz aqui para os senadores é estritamente legal. E falar depois do doutor Jacinto a respeito de legalidade e constitucionalidade, eu peço desculpa pelas vezes em que eu vou ser repetitiva dentro do assunto. Na verdade, primeiro, a Sky gostaria de dizer que ela não tem qualquer restrição à entrada em vigor do PLC. Ela tem restrições pontuais. Ela não está aqui contra a questão das cotas, não está aqui, perdão, contra a entrada das teles no mercado ou contra a questão da revogação da Lei do Cabo. Isso é um ponto consensual. A questão da entrada das teles é uma questão já posta no mercado, a definição legal seria só uma consequência do que já se tem na prática. E isso é um incentivo ao mercado que a Sky entende válido e entende também por fomentar essa tentativa de maiores disputas no mercado em favor do consumidor e das próprias empresas. A questão da Lei do Cabo também não é questionada pela empresa, tendo em vista que entende-se, sim, ser necessária essa consolidação legal num único projeto, porque existem regulamentações diversas que precisam, sim, ser compendiadas para facilitar a atuação no mercado. Os dois pontos centrais, me desculpe a repetição, são realmente a questão das cotas e as questões da competência dada à Ancine pelo projeto de lei. A questão das restrições, da restrição quanto à imposição de cotas, ela não tem nada, não visa em momento algum, doutora Tereza, a questão do conteúdo nacional. A Sky não se opõe à entrada de qualquer programação nacional em sua grade. A questão da Sky vai além. A Sky, ela entende que a via certa do incentivo à indústria audiovisual não é pela via estreita das cotas. Nós entendemos que não se pode, via cotas, ditar o conteúdo que deve ser veiculado por uma empresa, a questão da sua quantidade ou a questão do seu horário. Nós entendemos que, por ser um serviço privado e específico de comunicação, como o doutor Jacinto ressaltou aqui, ela encontra vedações expressas na Constituição Federal e que, por isso, ela não pode ser simplesmente vista como um incentivo a essa produção nacional. O que nós entendemos é que existem, juridicamente falando, existem princípios dentro da Constituição que precisam ser cotejados. Não sei se, juridicamente falando, me perdoem aqui quem não for da área, mas existe um consenso constitucional de que os princípios constitucionais, eles estão no mesmo patamar, mas, em determinadas situações, eles têm que ser sopesados. E é isso o que a Sky pretende com essa discussão. Nós entendemos, sim, que essa questão do incentivo à cultura nacional, da forma como está sendo posta no PLC, encontra vedações expressas, sim, na liberdade de expressão da atividade artística, na questão da livre iniciativa, na questão da livre concorrência e, em especial, na violação...